Dois veículos colidiram frontalmente numa estrada rural, próximo da capela Bela Vista, no interior de Machadinho, na manhã desta quinta-feira. Os condutores de um Ford Ka e um Fiat Strada estavam conscientes e fora dos veículos na chegada da ambulância do Corpo de Bombeiros Voluntários do município. Ambos foram conduzidos até o hospital para avaliações médicas. As causas são desconhecidas, mas o trecho da estrada onde ocorreu a colisão é estreito e havia uma curva que pode ter dificultado a visão dos motoristas.